Olá, aluno! Nesta videoaula será discutido rapidamente sobre a importância da filosofia e sociologia para a educação. Começando pela filosofia, que ao pé da letra significa amizade com o saber, é uma ciência de extrema relevância para a educação. O estudo dela transpassa questões existenciais e traz muito intensamente a noção de questionamento sobre o quanto é necessário fazê-lo. Esse questionamento também está presente na sociologia, outra disciplina que não se pode deixar de lado quando se fala em educação. Relacionando a sociologia com a educação, acordamos para o fato de que ao educar estamos colaborando para a transformação da sociedade ou para manter, reproduzir o sistema conforme está. Não é possível ficar em cima do muro, por isso o professor precisa conhecer a sociedade de modo mais holístico, ter uma visão do todo, aberta e libertadora, compreender que existe uma parte opressora e outra oprimida, para assim propor práticas educativas adequadas. O estudo dessas duas ciências trará ao docente não apenas a capacidade de refletir sobre o seu papel, como também vai fazê-lo alguém que propicia reflexão no corpo discente. Ao refletir sobre as correntes filosóficas e teóricos da sociologia, não se pode ser omisso e deixar todo o saber construído apenas no campo da teoria, visto que existe urgente necessidade de colocar isso em prática dentro de sala, seja qual for o componente curricular ministrado. Marx, um dos teóricos da sociologia, estudados por nós, coloca que a crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem os suporte sem fantasias ou consolo, mas para que lance fora os grilhões e a flor viva desabroche. Tal frase nos faz refletir o que é trazido na alegoria da caverna de Platão, que a propósito, caso não a conheça, pesquises mais sobre ela. Sempre será difícil a aceitação de que existe uma opressão, pois por mais contraditório que seja, muitos preferem não acreditar que são aprisionados. Como na alegoria da caverna, após um longo período nas trevas, a luz incomoda no primeiro momento. Todavia, não se pode deixar os incômodos iniciais impedirem uma visão mais ampla, mais bela e realista. O medo da luz não poderá, de modo algum, nos deixar no escuro, nem negar a existência da claridade. O desafio do professor é lidar com essa tendência conformista, de sempre reproduzir sem questionar. Questões como preconceito, desigualdade, racismo, precisam ser superadas na prática. Uma sociedade mais justa começa com uma educação que não satisfaz os interesses das elites, mas que dá autonomia ao cidadão. Não se pode manter um diálogo sem ação, nem uma ciência ou componente curricular vazio, trazendo tantas coisas específicas, contudo pecando por não considerar o meio social. Bom, bons estudos e nos vemos na próxima aula.